Boa noite. A volta dos ataques do crime organizado na capital e no interior dão uma nova dimensão para o desafio que a criminalidade coloca ao poder público. Desafio que se tornou ainda mais complicado pela contaminação política do problema e pelas mudanças de tática do comando do crime para driblar as ações de segurança. Depois de uma sequência de novos ataques na semana passada, o sequestro de um repórter e de um auxiliar técnico da Rede Globo no sábado abriu novamente a discussão sobre a extensão e os rumos da violência na maior cidade do país. Esse é o tema do programa de hoje, uma edição especial que coloca no centro do debate a crise da segurança pública em São Paulo. Desde 2002, o governo de São Paulo, o poder judiciário e a polícia militar vem sendo alvo de atentados atribuídos ao PCC. Mas foi neste ano que a facção criminosa começou a dar mais demonstração de força. Para discutir essa crise da segurança pública, bem como as ideias que nesse momento movimentam o debate, o Roda Viva de hoje convidou uma bancada de jornalistas especialistas que têm dedicado sua vida profissional ao estudo e à pesquisa em torno desse problema. Para esse debate, nós convidamos o escritor e jornalista investigativo Percival de Souza, vice-presidente do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone, que estuda e pesquisa o crime organizar. O antropólogo social Luiz Eduardo Soares, estudioso da violência, ex-coordenador de segurança do Rio de Janeiro e ex-secretário nacional de segurança pública. Nancy Cárdia, doutora em psicologia social, coordenadora adjunta do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. O promotor de justiça Roberto Liviano, membro do movimento do Ministério Público Democrático, entidade não governamental integrada por representantes do Ministério Público. A criminalista Lúcia Casale, que já foi promotora e hoje é diretora da Fundação Dr. Manuel Pedro Pimentel, ligada à Secretaria de Administração Penitenciária e que trabalha com a reintegração social de presos. Convidamos também o jornalista e escritor Aldalho Dantas, vice-presidente da ABI, a Associação Brasileira de Imprensa. E o jornalista da TV Cultura, Renato Lombardi. Nós também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva, você sabe, é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. Para participar, faça perguntas pelo telefone 0-11-3677-1310. 0-11-3677-1310, ou o fax 0-11-3677-1311. Pela internet, você acessa o site do programa, o endereço é www.tvcultura.com.br, barra Roda Viva. No site, aliás, também está a íntegra da pergunta feita na semana passada pelo diretor e dramaturgo José Celso Martínez Correia, ao entrevistado de, então, o diretor regional do Sesc São Paulo, Danilo Miranda. José Celso considerou que a edição da pergunta prejudicou o entendimento da questão e no site está a íntegra. Bem, boa noite. Eu queria começar colocando em debate, já explicando que, como conversei anteriormente, não tem uma regra muito estabelecida e um pode, eventualmente, apartear o outro, desde que o entendimento seja assegurado. Colocando a seguinte questão. Do meu ponto de vista, existe uma escalada desse movimento criminoso. que vem crescendo de intensidade e utilizando métodos cada vez mais abusados, se é que a palavra não é modesta para definir o que está acontecendo. Então, eu queria especular se vocês imaginam que isso, essa escalada tenha chegado ao seu auge, ou que a gente possa assistir ainda, dramaticamente, coisas piores daqui para frente. Lúcia, acho que eu poderia começar com você. Olha, a situação, eu entendo, extremamente preocupante, mas... e me traz muito a imagem, eu lembro muito a situação da Itália e a situação da Colômbia, onde os níveis de criminalidade chegaram a níveis altíssimos, até que as autoridades realmente tomaram por termo resolver a questão. Eu acho que é o que falta no Brasil. Se brinca com a segurança pública. Não houve uma conjunção de ideias, de segmentos de autoridades dispostas realmente a resolver a questão. Eu acho que está me faltando vontade política, digamos assim. Muito discurso e pouca prática. Nancy. Eu não tenho certeza se houve realmente uma escalada. Se você olhar objetivamente o número de eventos, o número de vidas perdidas, se você contabilizar desta forma, eu acho que, na verdade, em maio ocorreram muito mais coisas e que a gravidade dos eventos de maio foi muito maior. O que se observa é que a inoperância das instituições continua. Então, você tem, de um lado, continuam ocorrendo eventos, sim, mas eu acho que eles estão diminuindo, eles estão perdendo a força, apesar de que eles podem continuar provocando muitas ondas, como é o caso, porque vai mudando a cada ocorrência. E isso é parte também do terror. O terror não quer ter previsibilidade. Também parece muito mais ir usando as oportunidades e as aberturas que vão sendo criadas. Mas eu acho que a intensidade vem diminuindo. Luiz. É uma situação grave, qualquer que seja o nosso diagnóstico, acho que todos nós reconhecemos que é muito grave. E, Marcum, como esse é um programa muito especial, com telespectadores também muito especiais, eu acho que nós temos uma oportunidade raríssima de refletir com mais profundidade. E os interlocutores propiciam esse mergulho um pouquinho mais fundo. No dia a dia, nós estamos sempre discutindo a crise e a emergência. Mas se nós não formos capazes, de fato, de pensar as razões pelas quais esses problemas acontecem, nós nunca vamos sair da crise e da emergência. O Brasil transitou da ditadura para a democracia e esse trânsito foi consagrado na Carta de 88. Todas as instituições se adaptaram ao novo quadro democrático. A área de segurança pública foi deixada à margem, ficou alheia a esse processo de racionalização, modernização e democratização. Hoje nós temos instituições policiais, instituições também na área penal, o sistema penitenciário em particular, que são obsoletas, são irracionais, são ingovernáveis, inadministráveis, refratárias a toda gestão racional, não valorizam seus policiais, seus profissionais, ou agentes, enfim, seus profissionais, e não são capazes de enfrentar o problema na sua complexidade, enfim, o problema contemporâneo numa sociedade que se globaliza diante de um crime que se transestadualiza e transnacionaliza. Então, o que cumpre fazer? Eu acho que além das respostas imediatas, evidentemente são aquelas possíveis, num repertório limitado, que é o que nos oferece a pobreza das instituições públicas brasileiras nessa área, nós temos de retomar o processo da transição democrática e estendê-lo à área da segurança pública e promover aquelas reformas estruturais profundas que são inadiáveis. Mas isso, como eu acho que talvez todos sejamos de acordo, vai exigir, de fato, uma outra postura. Menos politização partidária menor, menos retórica e mais compromisso com mudanças substantivas, ousadas, audaciosas e contrárias às expectativas corporativas. Percival. Bem, eu acho que a facção criminosa, o Macron, é exatamente o oposto do que o Luiz Eduardo acaba de falar. Quer dizer, ela é o reverso dessa medalha. Ela, como o nome diz, ela é organizada. Eu fiz uma recente viagem para vários pontos do Brasil, tratando desse assunto, e hoje eu tenho condições de dizer que esse primeiro comando da capital em São Paulo foi um embrião que espalhou-se em termos interestaduais, está hoje em sete estados, está no Paraguai, está com representação na Bolívia, está com representação na Colômbia. O que de fato acontece, Macron, pouca gente sabe, pouca gente sabe o que é o PCC nas suas entranhas, ele lá por dentro. Então, o PCC se aproveitou disso, montou uma superestrutura, que conquista o poder de maneira sanguinária. Nesse final de semana, um líder rebelde, anti-Marcola, o chefão do PCC, foi morto na penitenciária de Avaré, de maneira cruel. E tudo isso é um grande desafio para as autoridades competentes e também as autoridades incompetentes. Hoje, este é um câncer que precisa ser extirpado, não se sabe ainda exatamente como. Roberto, é, pegando o gancho no que o Percival disse, realmente, a impressão que dá é que se sabe muito pouco a respeito do PCC, ele foi subestimado. O poder, o enraizamento dessa estrutura, a força dessa estrutura foi subestimada e se nós juntarmos a isso outros ingredientes, como a corrupção enraizada no nosso sistema prisional, a falta de políticas eficientes para a inclusão social, a ausência do Estado, nós conseguimos enxergar os ingredientes que levam a essa situação. Eu concordo com a Nancy também, que há a sensação que tivemos uma diminuição na quantidade dos eventos, mas não podemos nos esquecer que na sexta para o sábado nós tivemos atingido um dos símbolos mais importantes da democracia, que é a liberdade de imprensa. No momento em que o atentado ao jornalista e poucos dias antes o atentado ao Ministério Público, mesmo que esse número de eventos seja menor, nós estamos percebendo que há objetivos determinados dessa organização criminosa, o que realmente é um grande ponto de interrogação. O que vai acontecer daqui para frente? E não tenhamos a ilusão que há soluções mágicas para isso. Não há como, num estalo, resolver essa questão. O problema é complexo, é grave, é uma situação complicadíssima de ser equacionada e é difícil imaginar que, de um momento para o outro, nós tenhamos uma solução para isso. Isso é uma consolidação, é um quadro que foi se deteriorando, que foi apodrecendo ao longo dos anos e que faltou a necessária eficiência para lidar com essa situação. e, infelizmente, estamos pagando preço por isso. Aldalha. Bom, primeiro dizer que a gravidade desses últimos acontecimentos, desse caso do fim de semana, ela tem importância muito grande por atingir um veículo de comunicação e numa situação em que, depois de tantos anos de luta pela democracia, aliás, o assunto foi ventilado muito bem pelo Luiz Eduardo, de repente nós vemos um Estado, não desaparelhado, eu diria, mas um Estado absolutamente incapaz de encontrar os caminhos para a solução de um problema. Ou seja, condições que levassem a se deter a essa possível escalada ou então as táticas que esses grupos criminosos estão utilizando e chegando à ousadia de sequestrar durante o dia, em plena luz do sol, diante da mais poderosa rede de televisão do país, a alguns metros de uma delegacia de polícia, numa das avenidas mais movimentadas da cidade, e, de repente, parece que as autoridades foram surpreendidas. Eu não quero dizer aqui que as autoridades devem estar em toda parte, não é isso, e a questão não é pontual, a questão é estrutural. O problema fundamental está daquilo que o Luiz Eduardo disse muito bem. Nós conquistamos a democracia e parece que essa democracia não atingiu todas as atividades do Estado. E vemos o Estado apenas, de repente, justificando que se matem suspeitos. E todo dia nós vemos no noticiário dos jornais que foram mortos dois, três, quatro, cinco suspeitos. Que conversa é essa? Suspeito é o sujeito que... Bom, tudo isso leva à conclusão de que está faltando uma adequação do aparelho policial ao sistema democrático e, consequentemente, encontrar os caminhos democráticos para o combate ao crime. Renato. Pois é, eu vou me aprofundar um pouco mais no dia a dia das coisas. Aqui, infelizmente, no Brasil, vou falar mais especificamente de São Paulo, a polícia, assim, ela vai e resolve o caso e a esquece. E quando volta, volta, resolve e esquece. Então nós tivemos, para quem esqueceu, que o juiz foi morto. O juiz foi morto porque era o juiz de mão firme, mão pesada, o juiz corregedor. Morreu até hoje nem julgaram. Hoje seria julgado um dos criminosos acusados e, simplesmente, os advogados vão aparecer e o júri foi adiado para 2007. Segundo ponto, a nossa polícia, que sempre investigou do criminoso para o crime, ela precisa começar a investigar do crime para o criminoso. E o que é isso? Uma investigação inteligente, com inteligência, com informação. Existe hoje o despreparo completo do policial, ele é despreparado. A polícia não tem meios para poder investigar. E aí o que acontece com o criminoso? A polícia não está unida. Você tem a polícia militar de um lado, a polícia civil do outro, a polícia federal do outro, cada um, eles não se conversam e o criminoso conversa. E o que é um absurdo? Conversa preso, do presídio. É uma coisa impressionante. Olha, eu achei que eu não veria esse dia, faz anos que eu trabalho nessa área, eu achei que não ia ver um dia como esse, de uma população toda assustada, uma polícia completamente desordenada, e o povo inseguro e o bandido mandando. Essa é a situação. Fazer o quê? De que maneira? Tem jeito? Claro que tem jeito. Eu acho que para tudo tem jeito. Só não tem jeito para a morte. Agora, tem jeito para se unir, tem jeito para se trabalhar, com inteligência. Porque, olha, meia dúzia de criminosos, eles não podem liderar. São Paulo tem 126 mil criminosos, mil condenados, 126 mil. Então, 5 mil não vão mandar em 126 mil. Eu lembro que há um tempo atrás, o diretor do presídio sabia tudo o que acontecia no presídio. Hoje, como dizem os agentes, ele não vai para o fundão porque ele tem medo de ser sequestrado, de ser atacado. Até um tempo atrás, o agente penitenciário é respeitado. Hoje, ele entra com o celular e vende o celular para o criminoso. Então, são todos esses fatos. E que onde? Isso desova onde? Na população. É exatamente isso. As ordens para as ações do PCC nas ruas têm saído de dentro dos presídios, como sempre saíram. Por telefones celulares. E são imediatamente cumpridas por um sem número de integrantes da facção criminosa, que agem fora dos presídios, muitas vezes auxiliados por advogados de presos e também por funcionários públicos. A polícia já prendeu três advogados suspeitos de envolvimento no esquema no Oeste Paulista e investiga cerca de 20 agentes e diretores de prisões acusados de favorecer o PCC. O primeiro comando da capital surgiu possivelmente nos anos 90, na penitenciária de Taubaté, interior de São Paulo, para onde eram encaminhados presos indisciplinados, que depois despontaram como líderes de rebeliões. Ao retornarem às prisões de origem, organizaram a facção, que cresceu e se tornou o fantasma da segurança pública paulista. Bem, eu não queria propor uma rodada, porque acho que não precisa disso, mas eu queria que alguém me explicasse. Como é que é possível, se todos os presos estão nos presídios, desses presídios saírem às ordens para que o PCC atue? Quando a gente sabe que coisas muito mais complexas, do ponto de vista tecnológico, a sociedade foi capaz de resolver e não é capaz de resolver como é que não entra celular dentro do presídio. E como é que o celular que está dentro do presídio consegue se comunicar com quem está fora do presídio. Eu não consigo entender. Porque eles têm uma rede de comunicação eficiente e que não é só de celular. Uma das advogadas que apareceu nessa matéria agora, ela confessou que levava mensagens pessoalmente escritas na pele dos seus seios. Ela tinha um contato com o preso, chegava lá, abria a blusa e o preso lia. Então, isso responde em parte. A segunda coisa, você pega esse manifesto divulgado obrigatoriamente pela TV Globo, com o sequestro do nosso colega lá, se você lê aquele texto... Ele não é escrito por preso. Exatamente. Você vê atentamente. Ele não é escrito por preso. E quem escreveu também não é lá grande coisa, porque inclusive confunde iluminismo com ilusionismo. Mas será que não foi de propósito? Acho que não. Mas se você não está, ele foi bem copiado daquela manifestação do Conselho Nacional. Do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Talvez você tivesse razão de achar que tudo é uma grande ilusão. Se for por esse lado, talvez. Mas o que acontece é o seguinte, o mínimo que o Estado tem que promover quando alguém está afastado da sociedade é impedir os seus contatos com o mundo externo. Nas prisões de antigamente, que o Renato lembrou, que o diretor ia lá no fundão, hoje não vai mais, o preso não ouvia a rádio, não via a televisão, não lia jornal. Não recebia celular. Não recebia celular. Não tinha visita íntima. Não tinha nada disso. Quer dizer, hoje tudo que é proibido, o Macon, existe lá dentro. Tudo. Isso tem uma rede fora, que é um assunto muito desagradável de se tocar. Mas, sem dúvida nenhuma, o PCC tem uma rede de apoio. Ele tem um pouco de marketing. Ele tem passeata. Ele tem uma linguagem absurdamente ideológica. O grito dos oprimidos. Isso também não é coisa de preso. Entendeu? Então tem todo um glamour em torno do PCC, que completa 13 anos agora, no dia 31 de agosto, e durante vários anos o governo de São Paulo, embora a gente esteja assoprando velhinhas, negou que ele existisse. Percival, seria interessante, entretanto, que a gente também chamasse a atenção, por outro lado, que você disser a verdade, mas seria bom que a gente completasse, inclusive, o histórico apresentado aqui na abertura, para que entendêssemos as origens do PCC. Foi criado em 93, não por acaso, em Taubaté, porque os presos sofriam torturas, humilhações, e a LEP, a Lei de Execuções Penais, não era cumprida em nenhum dos seus aspectos. Esses direitos que lhes são atribuídos, não são prerrogativos especiais ou benefícios. São direitos concedidos pela lei. Esses direitos não eram respeitados. Se eu só concluir, por favor. Não é cumprido até hoje. Exato, não é cumprido até hoje. Então, havia, até o ano 2000, uma indignação que se expressava através de uma auto-organização. Nós temos de fazer a vinculação da origem desse movimento com o crime do Estado, para que compreendamos também as nossas responsabilidades ou responsabilidades do Estado. A partir do ano 2000, o PCC se converteu realmente num instrumento criminal, típico, coagindo, inclusive, os seus membros, e chegando a esse ponto que nós temos hoje. Mas se nós perdermos o visto que o descumprimento parte do Estado de suas obrigações, a traição à lei de execuções penais estava lá na fonte, nós não vamos nos dar conta das nossas responsabilidades. Então, hoje cumpre, claro, impor a disciplina, os deveres, coagir os presos, impedir que eles orientem o crime de dentro das prisões, mas cumpre, de uma vez por todas, reconstituir o sistema penitenciário para que a lei seja cumprida, também do ponto de vista do Estado. Agora, você vê que é interessante, Luiz Eduardo, o PCC nasce em 83, e a lei de execução penal de 84. Não, 93, 93. A LEPA é de 84. A LEPA entrou em vigor em 85, mas esse quadro do sistema penitenciário paulista começou a mudar em 82, e nós sabemos disso. Agora, você pega, Luiz Eduardo, o regime disciplinar diferenciado de hoje, ele é mais rígido do que se fazia na casa de custódia de Taubaté. Mas ele não implica tortura, ele não representa tortura, né? Ele é rígido, ele pode ser aceitável ou não, mas ele atua segundo o participante. Mas ele não é tortura. Dos membros da organização para dizer que é isso que eles querem que a terra. Mas é o que era em Taubaté. Mas é o que era em Taubaté. Você pode mudar assim... O discurso é o mesmo. O discurso é o mesmo. Você muda uma reivindicação aqui ou acolá, mas eles querem benefício, eles querem mutirão, a tal da pena vencida. Enfim, esses argumentos que são usados há 25 anos que eu trabalho com isso. O que acontece na realidade é que se idealizou uma lei que inadmissivelmente... Ela não pode ser cumprida. O Brasil nunca esteve preparado para essa lei. Não tem a previsão, por exemplo, do celular. Não tem. O Estado não reage para criar uma. Então, há uma série de situações. Eles são muito mais rápidos na reação do que as autoridades, do que o Legislativo, do que o Poder Constituído. E, na minha opinião, como agravante, o legislador da Constituinte, ele erigiu sobre a síndrome do preso político. Eu acho que alguns direitos foram concedidos aos presos, fazendo assim uma confusão com a condição de preso político. Havia toda aquela... A gente estava saindo da ditadura. Então, se consignou na Constituição, e hoje é cláusula pétrea, direitos que foram mal utilizados pelos presos. E eles crescem em cima disso. É em cima disso, dessas brechas que as organizações têm aproveitado para crescer. Eu gostaria de... Eles se valem muito fácil nas falhas do executivo. Volta e meia... Das autoridades. A questão da transição da ditadura para a democracia surge nessa discussão aqui. e não é à toa. Gostaria de lembrar uma coisa. Quando se falou aí, a Lúcia falou na questão dos presos políticos, ele se tentou, porque a repercussão que havia nas agressões à dignidade humana durante a ditadura, pensava-se que se entrando simplesmente no sistema democrático, isso ia desaparecer. Só pela vontade do legislador, ou coisa parecida. Quando, na verdade, acho que o ponto fundamental, a questão fundamental que está levando a essa situação é a seguinte. Pensa-se que a pena deve ser... O ponto de vista de quem aplica a pena ou de quem executa a pena é de que é quase de uma vingança. Então, essa vingança se faz a começar pelas condições absolutamente inimagináveis das prisões brasileiras. o sistema carcerário, a superlotação que leva a seres humanos se amontoarem, se pendurarem que nem morcego nos tetos das celas, evidentemente, esses criminosos mais, digamos, organizados, ou organizados, têm aí um caldo de cultura fantástico para transformar tudo isso até numa reivindicação que seria justo do ponto de vista de civilidade, de civilização, e que esse Estado é incapaz. Nós temos uma polícia que acha que deve se vingar e boa parte da população não encara a pena como fato de isolar simplesmente o criminoso, mas que ele deve ser castigado, deve ser torturado. O juiz Márcio José de Moraes, só para concluir, que condenou a União pela morte de Vladimir Herzog, um dos sequestrados da ditadura, outro sequestrado da ditadura, ele diz que as condições, simples condições em que estão os presos comuns hoje no Brasil, significa pura e simplesmente tortura. É tortura e precisa ser discutido isso também. Nancy. O diagnóstico que o Luiz Eduardo Soares fez e que o Aldal fez também, eles são complementares. É óbvio, você teve no Estado de São Paulo o crescimento da população prisional em 300%. Se uma certa situação, claro que também se expandiu muito o número dos presídios, etc. Mas qual foi realmente a infraestrutura que acompanhou esse crescimento desses presídios? Houve um crescimento e uma interiorização. O que significa? Você levou presos de um determinado local para outros, muito distante de suas famílias. Você foi criando uma superlotação, o que significa? Cai a qualidade da comida, cai o atendimento de saúde, aqueles programas de educação e de trabalho que porventura podia existir desaparecem e o número de agentes penitenciários permanece o mesmo. Hoje você tem muitas e muitos presídios, aí você tem 1.400 presos com 10 agentes penitenciários para tomar conta. Isso é receita para o desastre. Porque você sabe que eles não vão se sentir em condições de cuidar realmente daquilo e vão formar-se alianças as mais perversas possíveis. Então, o que você tem? De novo, a mesma história que na educação. Constrói bastante escola e depois você não tem condições de manter aquilo adequadamente. Parece que nós temos um traço meio perverso de repetindo os erros em todas as áreas. Há quatro meses atrás, se algum futurologo dissesse que quatro meses depois nós estaríamos discutindo o desastre na área da segurança pública no Estado de São Paulo, nós diríamos que essa pessoa era louca, ensandecida, porque o Estado de São Paulo parecia ter atingido um enorme sucesso na área da segurança pública. Como é que a gente consegue em quatro meses parar, passar de uma receita de sucesso, quedas nas taxas de homicídio, etc e tal, para essa situação que nós estamos descrevendo agora, de intranquilidade, de não saber o que vai acontecer no futuro e de decretarmos a falência desse modelo, é uma coisa que tem que ser analisada. Me perturba pensar o futuro porque a origem da demanda deles continua existindo, da demanda que é verbalizada. Quando o chefe do suposto chefe do sistema declara para uma CPI do tráfico de armas que o objetivo deles é o cumprimento da lei de execução penal, tente traduzir isso para um pesquisador canadense na área de homicídio para você ver com que cara que a gente fica. Parece o absurdo sem redução. e parece que essa é a grande demanda, que é verbalizada. Mas se ele é um crime organizado, como é que ele consegue ser um crime organizado fora das prisões? Que alianças que existem? Quem está lucrando? De onde vêm os recursos? Como é que eles circulam? Quem são seus sócios? Entende? Que estão dentro da sociedade. Nada disso nós conseguimos responder e parece que ninguém está muito interessado em responder porque quatro meses se passaram desde o começo dos eventos e a gente não vê nenhuma ação organizada por parte de quem deveria estar organizando para investigar isso. Roberto, pegando o gancho no final da fala da Nancy, realmente essa é uma questão preocupante. Nós não vemos autoridades que deveriam nos prestar informações e nos dizer o que está se passando com uma atitude de verdadeiros estadistas tranquilizando a opinião pública e mostrando os caminhos. mas eu queria na verdade fazer um gancho em cima da colocação do Aldalho em relação à questão da vingança. De um modo mais ou menos semelhante você vê as autoridades tanto na área penitenciária como de segurança quando se fala na questão da gestão do sistema há o binômio que conduz a essa questão é trancafiar e esquecer as pessoas ali. Parece que se trata de uma mera e simples vingança como colocou o Aldalho. Então esta situação a combinação desses fatores aliada à corrupção no sistema nos conduz a uma situação em que parece que o direito penal as razões pelas quais as pessoas estão ali se perderam as referências se perderam e se banalizou simplesmente nós estamos aceitando essa questão da vingança social pura e simplesmente aliás as pessoas mais simples mais humildes até acham que isso deve acontecer mesmo porque acham que essas pessoas são irrecuperáveis são desvios individuais e elas não conseguem entender não conseguem perceber que a questão o buraco é muito mais fundo o problema é estrutural é muito mais grave é muito mais sério então na verdade temos um problema sério grave porque as autoridades não manejam o sistema de maneira a procurar o que realmente o direito penal imagina como uma pena de privação de liberdade para que ela serve tem que visar a ressocialização tem que ter uma série de objetivos e não puramente uma não simplesmente uma vingança social isso é uma distorção do sistema e aí nós nos deparamos com esse quadro a respeito do que se dizia antes existem os apenados e apenados os condenados e os condenados tem gente que pratica determinados crimes como o senhor Maurício Norambuena que planejou executou o sequestro do publicitário Washington Oliveto e que trancou Washington Oliveto num caixote que as pessoas esquecem ele ficou trancado num caixote durante 53 dias e os advogados do senhor Maurício Norambuena vivem tentando tirá-lo do presídio de presidente Bernares ele está condenado ele a prisão perpétua no Chile está condenado aqui há 30 anos desde 2001 ele está preso vivem tentando tirá-lo e dizem agora que ele está apoiando o crime organizado as pessoas esquecem isso mas tem gente que tem que sair deixar o presídio há muito tempo e voltar para a realidade para a vida só que até alguns anos atrás e muitas muitas pessoas estão aqui sabem o juiz e o promotor iam todas as semanas aos presídios não fazia lá conversava com o preso cuidava os juízes e os promotores simplesmente desapareceram dos presídios há muito tempo São Paulo faz quatro meses que tem defensoria pública nunca teve então o último censo do sistema carcerário de São Paulo é uma coisa muito triste 85% dos presos não tem condição de pagar o advogado então tem gente que tem condição de deixar a cadeia e não tem o que acontece ele vai se brutalizando ele entra furtando um copo e sai querendo roubar um blindado ou outra coisa qualquer então esse descaso esse abandono isso se tornou exatamente o que é hoje o criminoso mais inteligente o condenado mais inteligente passa a mão na cabeça daquele que não tem nada aliado a um agente penitenciário corrupto a um diretor corrupto a uma polícia que não tem informação eu lembro que quando eu frequentava determinados departamentos os policiais sabiam o que acontecia nos presídios porque eles tinham informações hoje não tem nada a polícia se surpreende com o ataque o diretor do departamento de investigações criminais disse nesse último ataque ele ficou surpreso essa situação falta informação falta tudo é um descaso completo e nessa situação vou repetir aqui dá pra consertar dá pra consertar mas tem que se trabalhar muito olha tem eu queria só fazer um gancho eu acho até interessante essa colocação que ele fez e que o o Liviano também fez o seguinte existe um segmento da sociedade que brada pelo endurecimento das penas por penas mais graves até pela pena de morte paralelamente a gente tem uma legislação que vem se tornando cada vez mais amena ante a ineficiência da lei de execução o RDD foi criado já assim como se fosse um milagre pra resolver o problema da criminalidade o que não resolveu absolutamente nada amenizou porque em tese teria acastado o RDD é o regime disciplinar diferenciado de Bernardes eles ficam isolados 23 horas por dia não há contato pessoal com o advogado é nessa hipótese que o advogado abria porque o contato é através do vidro e o advogado então levava a mensagem escrita no peito ela abria a camisa pro preso poder ler porque não há nem o contato pra passar um bilhete eles sempre encontram uma maneira de burlar isso o que me chama atenção é a demora da nossa reação a gente fica olhando assim meio parvo todo mundo chora mas e não fica patinando a gente não sai pra resolver a questão porque essa questão do celular há anos a gente quem? a gente eu digo o Brasil como um todo principalmente as autoridades o executivo o legislativo o problema do celular é conhecido há anos não se tem uma medida legal que você possa enquadrar como falta grave o celular entrar com o celular ou não ter o celular como que nós ficamos numa situação surreal o ex-secretário de administração penitenciária era considerado humanista bonzinho demais e foi na gestão dele que cresceu o ex-secretário da segurança disse que ele é um despirocado quando perguntaram o que quer dizer despirocado ele mandou ler o Fernando Sabino no livro o Mentecato olha o que aconteceu há quatro meses atrás embora não se tenha dito não me surpreendeu era esperado para quem estava vivenciando o sistema muito de perto e que tinha uma visão diferente da antiga administração que não podia dar certo tudo conduzia para esse estouro tudo indicava os indicadores eram muito claros você tinha descontroles no estado de remoção de traficante de 800 quilos que eram transferidos para Mato Grosso sem autorização judicial então ficou muito fácil entendeu as coisas eram muito sérias aqui existiu uma privatização do sistema através das ONGs através de repassar a parte da administração do presídio para organizações não governamentais algumas trabalham muito bem trabalham seriamente mas outras foram constituídas de última hora então não parece que sabe você não tem uma postura séria na minha opinião tem que parar esse bate-boca ridículo entre federal e estadual sentar e ver o que efetivamente tem que ser feito eu há 25 anos me bato no seguinte se você tirar a criança de rua hoje daqui a 30 anos o sistema penitenciário vai ser mais tranquilo mas você não tem uma política pública séria em relação a criança de rua você não tem políticas públicas sérias em relação a nada mas tudo não vai dar valso não tem políticas públicas e pior não há continuidade não há continuidade nas poucas que existem acho que o Luciano talvez seja interessante também para os telespectadores porque aparentemente nós estamos divergindo porque alguns chamam atenção para o fato de que os direitos dos presos não foram e não são cumpridos respeitados a lei de execuções penais outros chamam atenção para o fato de que não há disciplina não há controle e isso mas uma coisa não é antagônica a outra pois é isso propicia esse caos o que eu acho que seria interessante chama atenção exatamente o fato seguinte o descumprimento da lei por parte do Estado gera os dois problemas simultaneamente é esse caos é essa precariedade na gestão é esse desrespeito ao cumprimento da lei de execuções penais que produz simultaneamente transgressão aos direitos mais elementais dos preços que evidentemente então alimenta a indignação que é legítima e que é justa e por outro lado é essa desorganização desestruturação e esse descumprimento da LEP que provoca também a indisciplina absoluta a anomia essa possibilidade que nós temos de que o crime seja organizado de dentro do presídio portanto quando nós falamos do cumprimento da LEP do respeito à lei nós simultaneamente apontamos na direção do respeito aos direitos dos presos e da necessidade de que a autoridade do Estado se faça presente inclusive no interior e sobretudo no interior dos presídios nós estamos falando de fato de aspectos distintos que podem ser entendidos de uma maneira complementar eu queria colocar aqui no debate a questão que Milton Júnior vendedor de São Paulo colocou o PCC está presente em sete estados brasileiros o crime organizado pode ser comparado às FARC da Colômbia? quem se habilita? isso eu tive com um juiz federal de Mato Grosso do Sul que foi ameaçado pelos traficantes chegou a morar dentro do fórum de Ponta Porã protegido por policiais federais de noite e ele me disse que existe essa relação ele até compara a estrutura do PCC como adquirindo uma nova roupagem uma roupagem terrorista Ipsis Verbes me disse isso e que se as coisas continuarem como estão em dez anos talvez seja a organização terrorista mais perigosa da América do Sul esse juiz só trabalha com lavagem de dinheiro e crime organizado então ele responde positivamente e eu estive recentemente com um governador de Amambai no Paraguai cuja governadoria fica ali em Pedro Ranca Baleiro me confirmou isso a presença de traficantes colombianos em território paraguaio em contato permanente com traficantes brasileiros ligados ao PCC o PCC está na fronteira e está no Paraguai e para você ter uma ideia eu estive no fórum de Amambai o juiz que é brasileiro anda faz audiência com duas pistolas na cinta o promotor dentro do fórum fica com colete a prova de balas se eu vi então é real agora tem muita gente entrando na grife tem muita gente entrando no sabe o PCC virou virou grife virou modismo entre a criminalidade e virou poder o que era até uns anos atrás o comando vermelho do Rio de Janeiro a falange vermelha isso também quer dizer para o sujeito quando ele cresce ele cresce entre a criminalidade ele diz eu sou do PCC qualquer um é do PCC qualquer hoje em dia a própria polícia quando informa a apreensão de droga a prisão o sujeito era do PCC era o contador do PCC isso também divulgou difundiu muito e nós estamos vivendo uma realidade que eu acho que tem que ser colocada aqui que é o seguinte a mídia tem dois tipos de comportamento de um lado por exemplo a própria TV Globo não cita o termo PCC fala em organização criminosa facção criminosa crime organizado e a emissora que sofreu o maior atentado ao que tudo indica evidentemente organizado por alguma organização consistente já que pelo menos dez pessoas participaram do sequestro dos dois companheiros lá da TV Globo e ao mesmo tempo exibe o vídeo defendendo a vida claro dos profissionais mas exibe o vídeo que reforça a grife e a pergunta que eu coloco acho que o Aldalio talvez possa ajudar também é dizer o seguinte que tipo de atitude a mídia pode ter eu só queria acrescentar só um detalhe o PCC quando foi criado eu recebi eu trabalhava no nosso estado de São Paulo eu recebi o estatuto do PCC num papel duas folhas escrito à mão com todos os artigos que exigiam exatamente isso o fechamento do presídio de Taubaté que era conhecido como Piranhão um de os perigos mais perigosos começou duas folhas de papel e virou nisso que a gente está assistindo hoje Bom, a questão da divulgação do vídeo que evidentemente pode levar é um precedente pode levar a uma sucessão de coisas parecidas não só na área da imprensa etc e tal mas do ponto de vista da preservação da vida daqueles profissionais eu acho que é absolutamente é absolutamente defensável que tenha sido feita e isto traz a outra questão que é a polícia agora há pouco eu tinha falado do secretário de segurança tem a ver ele não tem a ver especificamente com a questão carcerária administração carcerária essa coisa toda mas ele tem a ver sim, claro com a segurança dos cidadãos que está aí ameaçada dia e noite etc e tal aí de repente mata sequestra-se um jornalista um auxiliar técnico e vem esse vídeo e a questão volta com toda a força para a discussão aí vem o secretário e diz ah, mas não devia ter o secretário de segurança não devia ter foi tentou impedir a divulgação mas eu pergunto o seguinte e os outros cidadãos que são sequestrados todos os dias há notícias de sequestro alguns que passam meses do cativeiro outros são mortos e qual é a capacidade que esta polícia tem demonstrado no combate efetivo a essa questão dos sequestros porque se joga se arrisca a vida de um cidadão que seja em nome de que isso abre um precedente eu acho que com toda a razão a Globo divulgou e eu diria mais mais ainda há quem pregue a que a polícia defenda os jornalistas daqui pra frente faça policiamento perto das relações etc e tal então eu pergunto e os outros cidadãos os jornalistas do ponto de vista constitucional são mais ou menos cidadãos do que os outros que são vítimas da mesma violência então eu acho que nós estamos diante de uma incompetência geral a começar pelos três níveis de poder do Estado e o poder judiciário não está isento disso evidentemente Aldalio eu tenho sido sempre um crítico tão tão severo e tão radical das instituições da segurança pública brasileira das polícias etc eu acho que e com eu acho que com boas razões mas por outro lado eu acho que a gente tem de reconhecer a luta de segmentos das polícias contra as ameaças todas e eu acho que se nós não tivéssemos à frente desse combate uma pessoa como o doutor Rui Fontes aqui em São Paulo delegado da polícia civil de São Paulo nós estaríamos numa posição numa situação muito 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 mais grave é o principal homem das investigações eu diria até tudo que nós sabemos devemos a ele eu acho que o que a sociedade de São Paulo deve a esse homem ainda não foi ainda não foi contabilizado talvez nunca seja talvez seja incomensurável e de que forma a mídia pode ajudar como é que a mídia pode ajudar eu acho que a mídia pode ajudar o doutor Rui segmentos da polícia importante que estão fazendo um trabalho muito sério primoroso legalista sempre e muito eficiente o que não é eficiente é o sistema são as instituições mas nós temos profissionais que estão arriscando a sua vida e estão avançando bastante então eu acho que a mídia poderia fazer o seguinte primeiro discutir esses temas não só na crise quem sabe Marco um roda-viva em que estejamos aqui para pensar o futuro e rever as instituições da segurança pública projetando-as para o futuro as grandes reformas etc mas hoje de que forma a mídia pode ajudar eu perguntei ao doutor Rui antes de vir para cá de que forma eu posso ajudar eu vou estar no roda-viva o que que eu posso dizer para te ajudar de alguma maneira já que eu me sinto devedor seu como membro da sociedade seguinte duas coisas nós não temos o apoio das companhias telefônicas das empresas de telefonia não é não é no sentido de que elas não tenham sido capazes de impedir a comunicação dos presídios não porque nós policiais estamos à frente dessa investigação temos acompanhado as conversas e as interações por grampos legais e temos chegado muito próximos dos pontos fundamentais mas nós precisamos de respostas rápidas e eficientes das empresas de telefonia que são capazes de prover as famílias pacotes através dos quais os pais monitoram os deslocamentos dos filhos com sistemas tipo GPS etc mas não nos tem atendido com o mínimo de eficiência a despeito de todos os esforços e nos dão informações que correspondem a um diâmetro de 5 quilômetros o que por sua vez equivale a 2 milhões de habitantes a uma área coberta ou povoada por 2 milhões de habitantes inviabilizando de fato o trabalho policial então se há algum apoio possível esse apoio poderia ser da insistência da mídia em torno desses nomes só um instantinho Tim Claro Vivo Nextel falando claramente porque só esse desgaste só esse constrangimento que pode talvez sensibilizar as empresas porque todas as outras formas foram inócuas e a segunda questão mas isso é pedido para o juiz o juiz é que a polícia pede para a justiça e aí o juiz chega lá e diz olha tem inquérito instaurado não, não tem não, não, não mas mesmo quando eu chequei isso mesmo quando o juiz apoia mesmo quando nós já temos todo o embasamento legal necessário ainda assim você falou que eram duas questões e citou uma sim, a segunda é a seguinte há de fato um acuamento judiciário de juízo é natural são humanos nós não vamos esperar que eles sejam heróis ou mártires não tem de ser não precisam ser não vão ser então nós temos de criar certas circunstâncias certas condições para que eles trabalhem com o mínimo de segurança para que as respostas sejam melhores há algumas sentenças prolatadas sob o signo do medo é óbvio é óbvio são situações evidentes então nós precisamos proteger o juiz como? a justiça federal eu acho que isso é factível pode avocar para si o tratamento dessa questão isso resolve problema? não mas minora um pouco na medida em que desloca para fora de São Paulo não é suficiente e nós precisamos discutir outras possibilidades que são contrárias à tradição brasileira jurídica brasileira mas que talvez venham a se impor nós precisamos discutir francamente o juiz sem face e outras hipóteses desse tipo porque nesse momento há um aquamento e nós temos de enfrentar essa questão então o problema da telefonia das empresas telefônicas e a discussão sobre o judiciário Roberto pegando o gancho na questão da telefonia Luiz Eduardo queria lembrar que na verdade funcionam sob concessão do Estado então na verdade quando não há essa atitude de colaboração quando os dados não são prestados mesmo quando há uma decisão judicial Renato a gente tem que lembrar aqui que elas funcionam por concessão do poder público a Anatel o órgão concedente poder público federal tem condições de enquadrá-las e aplicar sanções porque afinal de contas elas estão funcionando como concessionárias de um serviço que é relevante e que tem as suas responsabilidades em relação a essa questão da agenda isso é de extrema importância que não discutamos esse assunto só nos momentos de crise porque nós estamos procurando encontrar caminhos discutir fazer diagnósticos mas nós precisamos colocar a questão da segurança na agenda permanente e lembrar que nos termos até da própria Constituição Federal a segurança pública é dever do Estado e também de todos todos tem que dar sua parcela de contribuição para que nós tenhamos uma segurança pública melhor agora queria também falar sobre a questão da postura da mídia que foi esse o início do ponto que se discutiu aqui a situação da Rede Globo na situação do sequestro era realmente complicada uma situação delicada qualquer que fosse a opção adotada traria um lado positivo um lado complicado não podemos nos esquecer que havia uma vida de um ser humano em jogo agora o que eu acho importante registrar é que a mídia precisa ter extremo cuidado nestas situações e nós vimos especialmente nas duas ondas iniciais de violência alguns exageros alguma multiplicação alguma glamourização além da conta o que fazia com que os ataques o Renato começou a falar disso no início da intervenção dele esse símbolo de poder ficasse cada vez maior então é necessário ter um extremo cuidado para que em nome de prestar contas e mostrar informar o cidadão que é o papel que a mídia deve cumprir mas ela precisa encontrar um ponto de equilíbrio para que ela não esteja funcionando como fermento como instrumento de ação da organização criminosa para que ela possa potencializar aquilo que ela está fazendo então isso o ponto de equilíbrio é extremamente é extremamente delicado encontrar a dimensão exata para que não haja o exagero isso é uma responsabilidade que a mídia tem que ter pergunta de de uma jornalista Luisa Romero Moraes de São Paulo que é o seguinte qual é o papel do cidadão no combate à violência será que não está na hora diz a Luisa da sociedade ser menos hipócrita menos vítima e sim mais cooperativa para acabar com o problema olha uma coisa que eu queria falar que o Roberto acabou de dizer é que infelizmente há muitos anos eu acompanho isso e há muitos anos eu vejo isso ninguém senta a mesma mesa como nós estamos sentados nem o poder judiciário nem o ministério público nem a polícia todos ficam de uma maneira como se nada tivesse sabe nada acontecesse ao redor e hoje é o momento que nós estamos acompanhando que é o o governo federal oferece o exército o governo estadual não quer o exército se quiser para fazer a operação de saturação na favela ou então para cuidar do presídio o governo federal chega no momento que oferece dinheiro para o mutirão faz tanto tempo que se fala para o juiz precisar ir ao presídio para verificar a situação do preso e fica todo mundo falando uma linguagem que parece diferente só que a linguagem do criminoso é a mesma é igual parecem quebra galhos qual é a dificuldade que tem do promotor conversar com o juiz do juiz conversar com o secretário de segurança o secretário de segurança conversar com o secretário de justiça e aí todo mundo sentar a mesma mesa precisamos resolver o problema o Luiz Eduardo Dorn falou a respeito do problema de se pedir uma intervenção de uma prestadora de telefonia eu estou cansado de ouvir delegado dizer o seguinte olha chego lá doutor tem um caso aqui de sequestro eu preciso de um grampo telefônico demora 5, 6, 7 dias uma semana duas semanas nada nada é preciso se alguém vai lá fazer o pedido ele está pedindo ele é responsável por esse pedido então que se dê rápido ah precisamos o ministro Hélio Costa vamos valer as prestadoras de serviço botar detectores para eliminar o celular até hoje nada nada e os preços continuam falando Renato pior ainda pior ainda em 2003 nós criamos no Brasil 27 gabinetes de gestão integrada da segurança pública com pompe e circunstâncias rituais e presença do ministro só faltava a banda de música com a presença de toda a mídia aqui em São Paulo nós criamos em agosto de setembro de 2003 o gabinete de gestão integrada de segurança pública que era exatamente isso que você disse o secretário os chefes das polícias os superintendentes das polícias federais representantes do secretário do sistema penitenciário da administração penitenciária representantes do ministério público e do judiciário todos juntos sentados definindo em comum prioridades métodos e articulando o seu trabalho isso tudo entretanto dependia da articulação política entre governo estadual e governo federal a politização no mau sentido acabou inviabilizando o trabalho mas a situação portanto é pior ainda do que você disse nós tínhamos já chegado a esse ponto isso tudo se perdeu foi esquecido a ponto de nós não trazermos a baila sequer mais essa questão eu quero só fazer uma observação para não perder o gancho aqui do mutirão porque numa fase em que a gente está com essa violência enfrentando toda essa violência buscando soluções o discurso é de fazer mutirão para soltar quem está preso como se quem está condenado estivesse lá em razão de um erro judiciário ou preso indevidamente como se isso fosse e para mim não deixa de ser mais uma vez uma medida paliativa para calmar o sistema ninguém está frio enfrentar a questão e resolver para valer mutirão não resolve o problema penitenciário esvaziar a cadeia não resolve o problema penitenciário problema penitenciário é coisa séria precisa ser trabalhado de uma maneira séria arruma uma desculpa uma mentira vai lá 10 minutos acalma todo mundo depois todo mundo vai embora para casa e faz de conta que não aconteceu isso acontece no Brasil há mais de 20 anos tem que acabar agora essas coisas que o Luiz Eduardo falou sobre o delegado Rui Fontes que eu endosso totalmente as suas palavras eu acho importante conseguir agora que tudo isso o Percival é importante para o espectador o delegado Rui Fontes de que é do DEC é do DEC a função dele mas tudo isso o Luiz Eduardo detalhadamente ele revelou numa sessão reservada da CPI do tráfico de armas todos esses detalhes técnicos as vulnerabilidades para a investigação policial do DEC dois advogados compraram um CD com essas declarações e toda essa vulnerabilidade ficou do conhecimento do PCC no dia seguinte é importante consignar esse momento que essa história dos 5 quilômetros raio de alcance que preso estica anteninha de rádio FM com varinha de bambu etc, etc, etc o PCC tomou conhecimento no dia seguinte infelizmente Nancy eu gostaria de retomar a pergunta que foi feita pelo jornalista que não foi respondido não alguns anos atrás eu teria dito bom, a sociedade precisa se organizar ela precisa se organizar e pressionar de uma maneira coletiva as autoridades para que elas respondam da maneira que a sociedade aspira por que eu digo alguns anos atrás porque em tendo participado de várias iniciativas de organização da sociedade civil eu comecei a entender que a dificuldade de você ter uma democracia de fato porque não basta a sociedade se organizar você precisa ter o outro lado respondendo dando respostas àquelas demandas que estão vindo ou até aquelas propostas de colaboração mútua e nesses 21 anos de retorno à democracia ou pelo menos a um governo civil um dos grandes fracassos tem sido em você ter uma resposta democrática por parte do Estado dos agentes do Estado eles não conseguem responder as iniciativas da sociedade civil por isso você vê que a cada crise grupos são formados e dois, três anos depois eles fenecem por que? eles aparecem porque eles se frustram o tempo todo então esse é um problema gravíssimo mas eu gostaria de colocar aqui para o grupo duas perguntas básicas que eu acho pelo menos do meu ponto de vista é possível em médio e curto prazo nós eliminarmos parte das demandas que estão vindo que justificam pelo menos na manifestação aberta deste grupo que são aquelas referentes às condições do sistema carcerário porque se nós não trabalharmos com isso também a demanda vai continuar crescendo se nós continuarmos a mandar pessoas para dentro das penitenciárias trancarmos a porta e jogarmos a chave do cadeado fora isso daí não vai desaparecer porque essa é a raiz do problema e é possível você diminuir as fontes de recurso financiamento desses grupos porque esses grupos só tem poder porque eles são capazes de captar recursos a médio e curto prazo é possível a gente dar resposta para essas duas perguntas eu queria só colocar que essas duas perguntas serão juntas a resposta numa só o tema do nosso da nossa rodada de encerramento logo depois do intervalo se eu retomo aí as duas perguntas feitas pela Nancy no bloco anterior que é como é que se consegue acabar com o financiamento dessa organização e também com de alguma forma reduzir a razão que leva a esses criminosos terem tanto sucesso no seu público que é exatamente a situação muito precária em que vivem os encarcerados no Brasil inteiro não é só no estado de São Paulo então eu recomeço queria falar a respeito do dinheiro por favor a respeito do dinheiro o Lisado falou do delegado Rui Ferraz Fontes em que ele começou a delegada de roubar banco e depois se envolveu nessa grande investigação já faz alguns anos ele sabe exatamente como mexer nessa parte você desestrutura uma organização criminosa mexendo no dinheiro e ele sabe que ele identificou quem mexe quem lida quem compra arma quem compra droga porque hoje o crime organizado está comprando armas e drogas quem revende quem não revende as informações estão todas com o delegado ele tem todas essas informações basta tocar isso pra frente com o TIC maneira usando a polícia federal usando o exército nas fronteiras usando toda a estrutura pra combater você combatendo esse lado enfraquece completamente o crime organizado inclusive tem contribuições sistemáticas tem rituais de batismo rituais de adesões e esse depoimento sigiloso Luiz Eduardo que foi vendido pro PCC por advogados corruptos esse mesmo delegado fez uma estimativa dos contatos do PCC fora dos presídios 500 mil pessoas calcula ele então o que fazer passa por isso repito 500 mil pessoas e a outra questão fundamental da Nancy é a questão sobre a possibilidade ou não do Estado responder as demandas dos presos aquelas que são legítimas nós repudiamos os métodos utilizados mas reconhecemos a legitimidade até porque são demandas que se reportam a lei o Estado será capaz de implementar essas leis eu começo a ficar cético quando vejo os debates dos candidatos à presidência da república e não encontro em nenhum deles nenhum compromisso claro óbvio com essas questões da segurança pública e com a necessidade de reformas profundas eu tinha um sonho muito grande que o governo Lula pudesse ter sido o grande protagonista histórico que conduzisse o Brasil a uma nova etapa qualitativa nessa área o nosso plano nacional de segurança pública foi objeto de negociações com o BID com o Banco Mundial nós chegamos a negociar um aporte de 3 bilhões e meio de dólares para que esse projeto de constituição do sistema único de segurança pública com os gabinetes de gestão integrado e com as transformações profundas das instituições de fato fosse levado a cabo porque essas instituições jamais apoiaram segurança pública ou qualquer iniciativa nessa área em nenhum país mas essas instituições reconheceram que havia ali consistência respeitabilidade seriedade suficiente qualidade naquele projeto e naqueles compromissos tanto que os adversários do presidente Lula reconheceram a validade do projeto não era um projeto partidário ideológico ou menor no entanto a despeito dos esforços que envolveram todos os governadores do Estado a despeito da possibilidade que nós tivemos de produzir um consenso naquele primeiro ano também em função do céu de brigadeiro da lua de mel com a mídia daquela esperança extraordinária que nós todos compartilhávamos eu imagino em 2003 a despeito de tudo isso o presidente resolveu engavetar os seus compromissos e eu não critico o meu sucessor o Luiz Fernando Corrê que é secretário da Nação da Segurança por um dos melhores profissionais da nossa área no país ele fez todo o possível e deu passos significativos mas o que era realmente substancial o que era fundamental foi engavetado e eu não vejo nenhum candidato à presidência acenando com nenhuma alternativa realmente de vulto então Nancy eu não sei de fato o que é que nos espera porque a única possibilidade seria trazer para o Centro da Agenda Pública a questão da Segurança Pública a sério com investimentos correspondentes com compromissos públicos correspondentes mas a falta de definição sobre quem é a responsabilidade não atrapalha porque toda vez que surge uma crise a primeira coisa que acontece aliás tem acontecido duas coisas de um lado é uma troca de chumbo de um dizer que a culpa é do outro porque estamos em um período eleitoral e aí a coisa mais importante é alvejar o adversário seja de um lado seja de outro a segunda questão alvejar indiscriminadamente os pobres e os crioulos na periferia são todos do PCC de repente exatamente e a segunda coisa que acontece com muita com muita frequência é a discussão de um dizer o seguinte não mas isso aqui a segurança pública não é um problema federal é um problema estadual aí o governo estadual diz não a segurança pública tem que ter a participação do governo federal e aí nessa quer dizer que já não é nem a troca de chumbo fica essa coisa não, mas falta vontade política o presidente Lula hoje mesmo publicou uma nota dizendo o seguinte eu não admito politizar o debate sobre a segurança pública e a nota não acrescenta uma linha a tudo e ninguém faz nada e fica esse debate é aquilo que eu falei na abertura se fala se fala só o discurso e não vamos pra prática a própria ideia da ajuda é um absurdo completo porque você só ajuda aquela pessoa aquela instituição que está distante de você se você é parceiro trabalha de forma orgânica coopera no dia a dia você não presta ajuda você compartilha responsabilidades eu gostaria de a questão colocada pela professora Nancy que é relativa também a questão das telefônicas a professora Nancy fala ao colocar as questões da falta de respostas democráticas do governo para a sociedade a sociedade pode reivindicar dizer discutir pedir até que se joguem bombas nos presídios e coisas parecidas mas não há respostas efetivas nesse sentido de que o poder o Estado deve responder o Estado democrático deve responder a sociedade uma das respostas do meu entender seria essa questão das telefônicas você colocou muito bem elas são concessionárias consequentemente de coisas que pertencem ao Estado e consequentemente à sociedade e no entanto elas fazem o que elas querem eu acho que até podemos voltar a questão como que o Paulo Caruso botou aí no cartu a culpa da globalização a globalização veio e tudo se enxuga vende-se as coisas estratégicas do país como é a comunicação no caso e essas entidades não atendem as demandas que são da sociedade que o governo deveria atender por que que o governo tem meios através da Anatel sei lá o que de chegar e dizer vocês como o concessionário tem que fazer e não faz essa é uma pergunta que podemos deixar mas o Altário nessa altura também preciso deixar claro o seguinte poderoso chefão do PCC não usa mais celular não vamos deixar isso claro também até porque seria ingenuidade convenhamos bom então você sabe sabe bem mas talvez haja outras respostas que não são dadas outras respostas são inteligência a inteligência Luiz Eduardo disse isso esse estigma da época da ditadura militar transformou a inteligência ou a palavra repressão em coisas malditas como se não houvesse repressão dentro das balizas da lei existe sim claro que existe você precisa usar a inteligência e no início que nós estamos falando precisa ter inteligência dentro dos estabelecimentos penais saber o que está acontecendo prever os acontecimentos agir preventivamente e isso infelizmente não acontece de uma certa maneira existe para o mal não para o bem sim mas eu gostaria de retomar a sua pergunta a responsabilidade de todos você não pode dizer que o governo federal em algum cabe na cabeça de alguém que em algum país o governo federal não tem alguma responsabilidade pela segurança pública não existe isso claro que tem assim como os estados tem é óbvio que alguma coisa poderia e deveria ser feita mas a descrição que o Luiz Eduardo Soares fez é uma de líderes que não querem mexer não querem pegar batata quente eles não querem pagar o preço político de mexer com este tema então a minha pergunta final é até que ponto nós vamos ter que chegar de insegurança coletiva para que alguém tome a liderança desse tema e realmente leve a cabo as mudanças que são sem as quais nós não vamos encontrar a segurança quer dizer me parece já antecipando a resposta me parece que a gente vai ter que chegar mais fundo porque eu continuo não enxergando no nosso mundo político alguém que tenha essa coragem de fazer aquilo que os outros que tantos outros hesitaram quem vai ser o nosso Roosevelt aí da área sabe porque o presidente Lula desistiu de levar adiante o nosso plano nós tem toda a razão porque fez uma avaliação com o núcleo duro do governo na época havia ainda o núcleo duro uma avaliação segundo a qual seria muito arriscado do pontista político se tornasse o grande protagonista das reformas da segurança pública por quê? porque os resultados aparecem a longo prazo amanhã o que acontece é o assalto que acontecia ontem e a população toda de todos os cantos do país atribuiria ao presidente responsabilidade por isso presidente eu fui assaltado ontem meu vizinho foi assaltado o senhor não diz que está reformando a segurança pública e a análise que fizeram é de que o presidente se exporia a muitos riscos de desgaste que seria mais conveniente mais prudente deixar com os governadores esse desgaste lavando-se de novo as mãos consideração final do Roberto nosso tempo essa questão da segurança tomara que o debate de hoje tenha contribuído para pressionar os candidatos a colocarem esse assunto como prioritário eu acho que isso é um bom papel da mídia no sentido de obter deles quais os encaminhamentos que devem se fazer em relação a isso procurando rapidamente responder a questão da Nancy em relação a essas demandas como resolver tudo isso aí e essa questão que se colocou que a lei de execução não é cumprida não é porque nós temos percalços não é porque faltam os recursos que a gente vai abrir mão dos parâmetros éticos que fizeram com que a lei fosse constituída o mutirão não resolve Lúcia mas o mutirão é necessário também a pena alternativa quando ela cabe é necessária também então nós precisamos usar todos os recursos que nós tenhamos para que nós possamos ter uma distribuição de justiça melhor e um sistema mais humano milagre não tem como fazer mas precisamos usar todos os recursos que nós temos a mão muito bem bom nosso debate chega ao final eu confesso que não é a primeira vez que o Roda Viva aborda essa questão já abordamos diversas vezes inclusive em algumas que não eram em época de crise de entrevistas o próprio Luiz Eduardo teve aqui duas vezes de debates como este já fizemos outros e eu confesso um certo desânimo porque a gente é o que a gente pode fazer não há mais do que isso e ao mesmo tempo a situação se agrava a cada dia que passa então acho que a observação que foi feita de que realmente neste processo eleitoral já que a questão não é politizada não pode ser politizada no mau sentido torcer para que ela seja politizada no bom sentido ou seja que o tema seja discutido mostrando para a sociedade que não se resolve a curto prazo e que não se resolve só com o movimento de um ou de outro segmento do poder que é necessário uma ação conjunta essa esperança que eu tenho confesso uma esperança um pouco reduzida uma boa noite a todos e até segunda-feira e aí Legenda Adriana Zanotto